Como você pode produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área sem ter problemas com as formigas? Existe todo um passo a passo, tá? Então, não adianta só atacar, mas não sei o que está acontecendo com as minhas plantas. Eu cobri o solo, eu fiz o consórcio, eu fiz isso, eu fiz aquilo e a formiga vem. O que é que eu estou fazendo? Não está aplicando o método da cultura da abundância. Então, quando você entende todo o processo, você consegue gerar esse equilíbrio de forma rápida, de forma instantânea. Então, pessoal, eu tive muito prejuízo desde o início da minha jornada, há 12 anos atrás, quando eu iniciei, muito prejuízo com a formiga. A formiga vinha e cortava investimentos altos. Então, teve uma vez que eu tive uma perda alta, a gente comprou, fez o plantio de morango, o cara te perdeu quase todos os morangos para a formiga. Então, a gente investe 2, 3 mil reais e muda, e a formiga vai lá e corta. Então, é desesperador isso. É desesperador, porque muitas das vezes é um investimento que você faz, você poderia estar fazendo em outra coisa, e aí você traz esse investimento para você trazer um retorno, para você poder produzir mais, e a formiga vai lá e corta. Então, realmente, é frustrante. Então, entende como você pode estar aplicando os 5 pilares do método da cultura da abundância. Quais são os 5 pilares? Água e floresta, agricultura sintrópica, agricultura agrotinâmica, os ritmos astronômicos, e os meus 12 anos de experiência trazendo as técnicas e estratégias para que você possa produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área. Então, tem todo o passo a passo que você aplicando, você vai gerar esses resultados. Você não vai ter problema mais com as formigas. Porque a questão da formiga, não adianta a gente querer gastar energia, gastar tempo e ir contra a natureza. A natureza é perfeita. A natureza é perfeita. Então, se a gente gastar nosso tempo, gastar nossos recursos financeiros para poder ir contra a natureza, a gente só vai ter prejuízo. Só tem prejuízo. A natureza é perfeita. A natureza é perfeita. A natureza é perfeita. A natureza é perfeita. A natureza é perfeita.